Existe um banco mega secreto com várias fortunas de várias pessoas aqui no GTA V. E se eu roubasse ele, o que ia acontecer? E aí, galera, beleza. Aqui é o canal, o GTO, 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 o GTO. É, o Franklin perdeu tudo e agora ele tá morando nessa casa humilde. Quando eu falo perdeu tudo é porque ele perdeu mesmo, afinal, nem uma arminha ele tem mais. Mas eu acho que isso tudo pode mudar, tem um posto de gasolina logo ali na frente. Calma aí, calma aí, tomara que não apareça nenhum policial aqui agora. Aquele cara tá indo pra dentro da lojinha, então é o meu momento de roubar esse banco. Eu só preciso entrar aqui em meu computador depois dispositivo externo e agora força bruta. Ai, caraca, P-R-O-L-A-P, boa, moleque, a gente tá fazendo isso daqui muito rápido. Boa, é, sem adquirida com sucesso. Isso significa que a gente conseguiu roubar? Péssima notícia, a polícia já chegou aqui no posto. Franklin, a gente precisa fugir desse lugar agora. Ai, meu Deus, ai meu Deus, tem um policial muito perto, ele tá quase, quase chegando. E vai prender o Franklin. Corre, cara, o que você tá fazendo parado? Sai fora, policial, por favor, não me prende, cara. Eu acabei de comprar essa moto com o dinheiro que eu roubei e agora eu só tô com uns 640 reais na conta. Mas é claro que uma moto como essa, toda enferrujada, não ia sair tão caro assim. É, eu também comprei uma pistola e ela vai me ajudar muito a recuperar esse dinheiro que eu acabei de perder. E quer saber como? Irmão, mãos pro alto agora, eu não tô de brincadeira. Passa toda a grana. Calma, cara, aqui não tem nada. Não tem nada? Eu sei que você tem um cofre escondido aqui atrás. Cadê ele, cofre? Exatamente isso. É pra cá que eu queria vir. Vamos lá, Franklin, a gente tem que tomar muito cuidado. A chave não pode quebrar de jeito nenhum. Tá começando a balançar, a senha tá aqui, boa. Acertamos a primeira chave. Agora, qual será o segundo número? 90, boa. Agora, o último número. Pra gente conseguir abrir por completo esse cofre. Eu nem acredito. Tá aqui o saco de dinheiro. Só tem um pequeno problema. O dono da loja acabou de chamar a polícia. E por incrível que pareça, eles já chegaram aqui. E a minha arma não é uma das melhores pra brincar com eles. Policial, desculpa. Mas eu preciso desse dinheiro. Vai, 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 Franklin. Entra nessa moto. É, nós temos que meter o pé daqui. Já tem três viaturas. Tchauzinho pra vocês, policiais. Cês nunca mais vão ver o Franklin. Cara, já sei. Entra por aqui. A gente vai conseguir fugir dessa polícia agora mesmo. Boa, 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 boa. Eu encontrei o lugar perfeito pra dar fuga. Eu tô avisando. Os policiais nem imaginam onde que eu tô agora. Nossa senhora. Essa foi a melhor fuga de todas. Aponta a câmera do seu celular pra cá. O Franklin tem mais de quatro mil reais. E com isso, dá pra gente comprar uma coisinha. Então é exatamente aqui. Esse lugar não parece nada amigável. Mas tá tranquilo. Eu só vim fazer uma coisa. Olha a quantidade de armas que esses caras têm. O que você faz aqui? Eu vim comprar aquela arma secreta. Hum, isso me custou muito caro. Mas vai valer a pena demais. Ai, caraca, droga. Eu não sabia que aqui tinha tanto segurança assim, não. Mas eu vou acabar com um por um. Toma essa, cara. Será que tem mais algum por aqui? Seguranças. É melhor você sair, hein. Eu tô preparado pra acabar com cada um. Ai, droga. Tem dois aqui. Como que eu não vi vocês aí escondido antes? Ai, ai, ai. Essa tá doendo. Boa, Franklin. A gente acabou com ele, cara. Agora pega esse pé de cabra. E vamos procurar dentro dessas caixas o que a gente tá procurando. Dinheiro. É tudo que eu preciso. Boa, moleque. O que que tem aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Ué, pera. Isso daqui pode servir de alguma coisa. Tem uma outra caixa aqui. O que que será que tem dentro dessa? Fala pra mim que tem dinheiro. Fala pra mim que tem muita grana. O que que tem? Droga, nada aqui dentro. Não é possível, cara. Já que não tem nada dentro dessas caixas, chegou a hora de abrir o container. Aqui, com certeza. Ué, eu preciso de uma arma pra abrir essa parada. Onde será que ela tá? Aqui, encontrei a serra elétrica. Ela sim vai me deixar com muita grana. Vamos, Franklin. A gente tem que agir rápido. Os capangas podem aparecer a qualquer momento. Boa, container aberto com sucesso. E o que eu vim buscar é exatamente esse colar. Um colar super valioso. Vai, vai, vai. Calma. Era disso mesmo que eu precisava. Franklin, agora a parada é o seguinte. A gente tem que fugir desse lugar. Esses policiais são espertos demais. Eles já sabiam que eu tava aqui e vieram pra minha localização. Mas ainda bem que eu tô muito, mas muito preparado mesmo. Policial, desculpa. Mas eu vou acabar com todos vocês. E aí você deve estar se perguntando. Pô, Costa, como que você vai dar fuga? Eu separei um super veículo. E dessa vez, cês vão amar ele. Olha só a brincadeira que é. Ele além de ser super blindado, ele ainda não deixa que nenhum carro fique na frente dele. Então se o policial tentar bater de frente, ele vai voar. Esse negócio é muito incrível. Aquilo ali que eu tava esperando. Uma barreira. Policiais. É melhor sair fora. O meu caminhão vai acabar com vocês. Aqui eu tô muito escondido. Com certeza eles não vão mais conseguir me encontrar. Você aí pode ganhar um PC Gamer. Clica no primeiro link da descrição. Hum, é verdade. Eu tô perto da casa do Trevor. E aí, amigo? Que saudade que eu tava. Cara, cê sabe de algum jeito pra ganhar dinheiro? Hum, eu posso te ajudar. O Trevor me disse que tem diamantes nesse local. Mas não vai ser nada fácil pegar eles. A não ser que eu age com cautela. Tem três pessoas ali, mais o segurança. Passar por aqui vai ser maluquice. Mas e se por um acaso eu passasse atrás deles? A barra tá mais do que limpa. Ai, droga. Tem um cara aqui. Pera. Ele tá conversando com alguém no celular. Eu posso muito bem chegar aqui por trás e apagar ele. Shhh, cala a boca, cara. Não fala nada. Esse outro segurança. Esse sim pode acabar com tudo. Mas eu vou acabar com ele antes. E olha só o que a gente encontrou. A maleta com vários diamantes. E com isso a gente tem mais de 100 mil reais na conta. Significa que eu já posso ter acesso a uma super informação. Me disseram que tem um avião saindo do aeroporto agora mesmo. E ele tá carregado de dinheiro. Eu dei sorte. O avião ainda não decolou. E o Franklin só precisa fazer uma coisinha pra entrar nele. Dentro do avião a parada fica séria. Os guardas já estão aqui mirando em mim. Pai, acaba com ele. Acaba comigo? Eu vou acabar com todo mundo aqui. Cês tão escutando? Essa grana toda vai ser minha. Droga. Primeiramente, eu tenho que acabar com esse sistema de segurança. E é como eu imaginei. Não vai ser nada fácil. Mas tá tranquilo. A primeira trava eu já liberei com sucesso. E eu tive acesso a um próximo vagão. Meu Deus. Olha o tanto de arma que tem aqui, cara. Sai fora. Ai, que susto. Meu Deus. Um super míssil. Quanto deve custar isso? Não sei. Eu sei que eu vou ter que liberar a próxima entrada. E eu acho que a ligação certa é essa daqui mesmo. Droga. Eu errei tudo. Acertei uma. Vou acertar outra agora mesmo. Boa. Acesso liberado com sucesso. O que vai ter no próximo compartimento do avião? Meu Deus. Um cara com colete super balístico. Eu posso atirar o quanto eu quiser nele. E essas balas não vão fazer nem cosquinha. Já se ele atirar em mim... Ai, droga. Essa doeu, cara. É impressão minha ou ele tá guardando alguns ouros aqui na frente? É por isso. Essa segurança só tá muito forte por conta do ouro. Boa. Consegui derrubar ele. Franklin, você já sabe muito bem o que deve fazer, não é mesmo, cara? Com essa grana toda que eu consegui aqui, por fim, eu acho que eu vou conseguir assaltar o Mega Banco. Pega tudo, cara. Pega tudo. Vai logo. A gente tem que fugir desse avião. O piloto já deve saber que você invadiu. Quer ganhar um PC Gamer? Aponta a câmera do celular pra cá. O certo agora é fugir dessa parada. E aí? Nós estamos preparados? Já mandei o dinheiro que tava aqui e agora é hora de pular. 3, 2, 1... Ai, caraca. Alguém me segura. A polícia da cidade inteira tá atrás da gente. E olha só onde eu caí. Justamente perto da DP. Vai, 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 Franklin. Corre, cara. Aqui. Pode ser um túnel de fuga. Eu só preciso entrar naquela porta. Cadê ela? Cadê ela? Essa daqui. Tchauzinho pra vocês, policiais. Então é aqui onde vai acontecer tudo. Exatamente nessa mecânica disfarçada. Mas antes, eu preciso de alguns capangas comigo. E é por isso que eu vim na delegacia de polícia. Nada melhor do que capangas, do que capangas presos. Fala, rapaziada. Eu vim tirar todos vocês aqui da prisão. Então, já vai saindo. Todo mundo no carro agora. A polícia pode chegar a qualquer momento. Vai, vambora. Eu sei que vocês são os melhores prisioneiros da cidade. É por isso que eu vim libertar cada um. Mas vamos pro que interessa. Eu tenho uma ótima proposta pra vocês. Alguns dias depois, eles fizeram um túnel. E esse túnel dá diretamente no... Cofre do Mega Banco. É, rapaziada. Eu acho que a gente tem trabalho a fazer. Consegui pegar tudo que eu precisava. Ih, caraca. Cês tão escutando isso? A polícia tá chegando. E a gente só pode fugir por um lugar. E com toda essa grana, é claro que a gente não ia mais morar na cidade de Los Santos. Adeus. Bom, meu Deus do céu é o nosso vídeo. Não esquece de se like, se inscreve no canal. Beleza pra nós. Já tamo junto. Não esquece de se like, se inscreve no canal.